Item 26, processo 48.550, 53.2006, 44. Recurso administrativo interposto pela empresa Ampla Energia e Serviços S.A. em face do AI 56.2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização na área econômica financeira e contágio. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse aqui, como já estava na pauta, mantive, mas em 6 de 2 de 2013, a SFF informou que a Ampla já havia efetuado o pagamento da multa relativa à infração cometida com as devidas atualizações. E esse pagamento foi feito dia 10 de 9 de 2012. Portanto, mais de uma semana antes da minha assessoria ter solicitado um parecer da Procuradoria Geral. A Procuradoria gastou um parecer lá porque a multa já tinha sido paga. Então, o caso aqui é perda de objeto, como está lá no dispositivo de ano. Depois do recorrente do processo é listado, voto por conhecer, não conhecer, né, do recurso da Ampla, por desistência superveniente, manifestado pela recorrente, encerrando o processo. É o voto. Em discussão, quer dizer, aqui, além dela ter paga, ela desistiu, de fato, do recurso. Sim, sim. Ok, em votação. Voto com o relator. Então, também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer o recurso da Ampla, por desistência superveniente, manifestada pela recorrente, encerrando o processo.